Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vai ser continuação das faxinas de fim de ano por aqui quem não assistiu o último vídeo volta aí pra trás e assiste porque eu já comecei as faxinas de fim de ano aqui na minha casa e a primeira faxina foi lá na cozinha e agora vai ser na sala, tá? Já tô com uma pequena desordem aqui porque eu já tô me adiantando, né? E aí gente, lá pro fundo vai ficar pra depois porque como eu sempre falo pra vocês lá na minha outra sala e no barzinho são lugares que não sujam muito então é só tirar uma poeirinha e limpar o chão aí a sala e a cozinha são os principais, tá bom? Então agora eu vou virar a câmera aqui e já vou mostrar pra vocês o estado da minha sala Bom gente, esse aqui é o estado da minha sala eu já virei o meu sofá ali porque nesse tipo de limpeza eu gosto de limpar o sofá nessa parte de dentro porque acaba caindo bastante sujeirinhas olha, tudo isso que tá aqui no chão, né? Se deixar acumular, cai bastante sujeira até que não teve muita dessa vez, né? Então o sofá já tá virado, já já eu vou desvirar ele aqui Aqui gente, já coloquei a minha cortina pra lavar e olha a diferença que fica a sala sem cortina, né? Parece que tá pelada, tá faltando alguma coisa A cortina já tá seca, eu preciso passar antes de colocar aqui E o que eu quero fazer também hoje é limpar essas poltronas Elas sujam muito no braço, olha Não sei se vocês conseguem ver, tem uma parte que tá bem escura E é somente nos braços onde as pessoas apoiam Eu tirei a capinha dessa almofada, já lavei também, já tá lá sequinha Então vou ter que lavar aqui pra deixar ela bem limpinha, em ordem E de resto é aquilo que vocês já conhecem Que é limpar aqui essa estante, os espelhos, a televisão Tirar todas essas decoraçõezinhas Vai entrar a decoração de Natal aqui também Então vou tirar tudo, deixar tudo bem limpinho Por fim, vou limpar o chão, né? Ele tá bem sujo Então vai ser isso, gente E aí vou deixar essa sala toda limpa, faxinada Pra aí sim começar as minhas decorações de Natal They tell me that I'm never gonna make it They want me to do something that could make sense They hate when I keep dreaming I'll be famous But I don't give a fuck, I might keep chasin' I got all this potential that's deep inside of me But they hate when you're successful cause they try to be They sit there being judgmental because you're trying things And they just want you to settle and do the right thing So get a good job, don't slack off Wake up every morning, make a good impression on your boss Don't do anything that I wouldn't do And when you're making money, make sure you don't spend it too soon Fuck that, I'll do what I wanna do I got a different path from everyone and that includes you Who are you to tell me how to live life And these times it feels like nobody is right, yeah So I'ma figure out what else we succeed And then invest all of my time into that and proceed I need whatever the hell could make me happy And I don't think you have a clue what could that be They tell me that I'm never gonna make it They want me to do something that could make sense They hate when I keep dreaming I'll be famous But I don't give a fuck, I might keep chasin' I think this life could be special if I get rid of the devils They think that I am a rebel I think they want me to settle, there's nobody on my level They think that work is too stressful I think that work is essential, the grind is all in your mental And I don't think you understand what I'll go through Just to be in control of my life soon All the negativity, man, I'm immune I don't really need a mask with all I've been through I've been making changes for the ages Five, ten year plans are contagious I attack that shit, I'm tenacious And if you ain't get the fuck out of my way then Got one life, I won't regret it I will fight until I get it Gente, eu terminei aqui de limpar o meu sofá Porque ele tinha algumas sujeirinhas bem pontuais, né? Eu lavei ele recentemente, não tem tanto tempo assim Com uma empresa profissional Então essa lavagem, ela tá durando Então hoje eu precisei só dar uma limpadinha pontualmente Agora aqui nas poltronas eu fiz uma misturinha Que eu vou mostrar pra vocês agora Essa daqui é a misturinha E aqui eu coloquei água, detergente, bicarbonato E coloquei também um pouquinho de lisoforme Uma tampinha só E aí gente, aqui nas minhas poltronas Eu vou precisar fazer uma limpeza mais pesada Já deixei o paninho aqui, olha Vou aproximar bem pra mostrar pra vocês Olha, tá vendo aqui, ó Tem umas manchinhas Esse tecido é vermelho Então ele fica meio preto É mancha de suor, né? E aí aqui eu vou ter que fazer essa limpeza Um pouco mais pesada Pra tentar tirar essas manchas Eu vou ter que fazer essa limpeza Eu vou ter que fazer essa limpeza Eu vou ter que fazer essa limpeza They hate when I keep dreaming I'll be famous But I don't give a fuck I'm gonna keep chasing They tell me that I'm never gonna make it They want me to do something That can make sense They hate when I keep dreaming I'll be famous But I don't give a fuck I'm gonna keep chasing I can feel it I can feel it I can feel it Tell me now Tell me now I know you're home Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Fizz Fizz Oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Fizz Fizz Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh I can feel it I can feel it Oh, girl I can feel it I can feel it I can feel it And I'm in love for you So strong Girl I can feel it Let's go I wake up to a little bit of drool On my pillow Feel like it's gonna be a bad day I'm tired of shit And the coffee ain't hit Yeah, damn, ain't that great I don't wanna go to work Cause my boss is a jerk And I'm not even that paid I need a change in my life Cause I don't feel alive And there's nothing that makes me happy Hold my beer for a minute I'm about to quit my job Cash in for a ticket I'm going on a trip And I don't plan to visit I'm gonna stay there Till I feel like I'm winning Oh And this is just the beginning I need a big change Help me feel like living I need a big swing Home runs I'm hitting And I'll never look back Moving on Till I get it all And we all got dreams We all want things But what you gonna do for How you gonna move for What you gonna be And do you believe You can do anything But what you gonna do for How you gonna move for What you gonna be Gente, terminei de lavar aqui as decorações E terminei também a limpeza da sala Só falta agora o chão, né? Que eu vou ter que lavar o porcelanato E aí a limpeza vai tá quase concluída Porque eu ainda vou precisar passar a minha cortina E essa cortina, gente Infelizmente, não dá pra eu fazer Igual eu faço com a minha cortina do quarto Que eu tiro da máquina E já penduro ela Já coloco ela direto lá Pra secar no varão Porque essa daqui Eu não sei o que acontece Mas ela fica toda amassada E aí me incomoda Eu não gosto Então vou ter que passar uma por uma E elas são quatro partes bem grandes, né? Mas não tem jeito, gente Vou ter que passar Mas agora pra finalizar aqui essa faxina Vou limpar esse chão E aí partiu passar as cortinas Música 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 E é assim com a minha sala limpa E é assim com a minha sala limpa Que eu vou finalizar esse vídeo A sala tá impecável Tá prontinha pras decorações de Natal Que eu não vejo a hora Tô super ansiosa, gente Deixa o like no vídeo Se você não deixou até agora Se inscreve no canal E me segue lá no Instagram também Que eu vou deixar passando aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo E que esse vídeo também tenha motivado vocês Um super beijo E até o próximo vídeo Música Música